Olá, meus amores! Olha só quem tá aqui nesse canal, não tô me acreditando que a gente conseguiu gravar! Até que enfim, hein, Pri? Até que enfim! E hoje, ela vai me produzir de noivinha! Eu tô muito ansiosa, porque na verdade eu não casei na igreja, não fiz festa nem nada, foi uma coisa muito pessoal. Mas se eu fosse casar hoje, eu queria uma maquiagem assim, pá, um cabelo pá, então vamos ver se a Júlia vai me deixar bonitinha. Vai ser um desafio, né? Porque eu vou fazer uma maquiagem e ela vai ter que gostar e o penteado também. Então é tipo... Ai, gente, essa menina aqui arranha dos penteados, faz cada coisa linda, linda, linda. Mas vamos ver como será aí nesse decorrer do vídeo. E outra coisa, no canal dela, eu também arrumei ela, na verdade eu recriei a maquiagem e o cabelo pro casamento. A maquiagem eu me garanti, o cabelo a gente teve ali umas desavenças, né? Então talvez... Gente, foi legal, foi legal, vocês vão gostar do vídeo. Talvez eu não tenha me dado muito bem, mas vale a pena assistir porque dá uma gargalhada lá, não dá não? Nossa, tá muito divertido, sério. Então assiste esse vídeo aqui, depois corre no canal dela, vai ser o primeiro link aqui no box de informações pra assistir o vídeo que a gente fez por lá. E comenta com a hashtag VimPeloCanalDaPri, que eu quero ver o bom dia em peso lá, conferindo o nosso vídeo. Tá bom? Agora vamos começar? Bora lá! Vamos começar? Vamos começar! Começar a fazer uma limpezinha na pele. Vamos começar com esse primer, né? Já fiz uma limpezinha na pele dela, dei uma hidratada. Primer da MAC. Nós estamos chique aqui hoje. Usei o que torna as MAC da vida. Vou passar um corretivo da MAC na pálpebra. Tô usando o Harmony da MAC pra marcar o côncavo. Vamos usar essa paletinha aqui da Vulta, velha. Paleta diva. Quer dizer que usa bastante. Se tá velha assim, usadinha, é boa. É. Vamos usar essa paletinha da Katerine Hill, esse marronzinho aqui, pra dar uma escurecidinha nesse côncavo. Eu volto com o Harmony da MAC de novo, gente, porque eu vou dando acabamento nesse esfumado. É, quando a gente fala nos vídeos que esfumar, esfumar, esfumar nunca é demais, é porque esfumar nunca é demais. É, porque assim, primeiro eu esfumo, esfumo bem. Você vai construindo a maquiagem, né? Isso. Vamos voltar com a paletinha velhinha de novo, né? Dar uma iluminadinha aqui. Agora eu vou usar um primer no olhinho dela, pra gente passar, colocar um brilhinho nessa make. A gente se gosta de se brilhar, igual o vagalão. E agora eu vou vir com esse glitz, que eu perdi a cor, que eu não sei na que enfiei. Aperda a tampa? Eu perdi a tampa. Aqui é da RZ. Agora a gente vai usar um pouquinho de iluminadora aqui em cima, pra dar, né? Esse rosadinho da paleta Revolution, que é uma paletinha. Vamos usar delineador em gel, fazer um delineadinho. Vamos usar uma base da MAC, NC15, que nós estamos muito chiques. Essa noiva aqui é muito chique, né, gente? Agora eu durmo. Hum, gostoso. Nossa, mãe da céu. 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 Vamos lá. Nossa, mãe da céu. O que você diz sobre mim? Breaking free From everything we were And it's all because of you You, you Did you think I'd forgive? Forget it All because of you You, you It'll be clearer in a second All because of you All because of you Now I've got peace of mind Cause I'm leaving you behind I don't know about you You were just a waste of time Agora vamos passar uma sombrinha na sobrancelha As sombras da Lissa Lazare, né? I'm gonna be just fine I don't know about you And it's all because of you Did you think I'd forgive? Forget it All because of you It'll be clearer in a second All because of you All because of you Enquanto a cola do cílio seca, gente Vamos passar esse batom líquido aqui da Rie Que a noiva escolheu Agora eu vou passar um pouquinho de iluminador Pra dar aquele glow na maquiagem Que a gente gosta Vou usar essa paletinha de novo, né? De iluminador a Revolution Chegou a hora da noiva ver a make, gente Olha essa pele Já quer passar a base É, agora vamos para pensar Casaria Casaria Então ela já tá pronta pra casar A gente vai sair daqui e já vai casar, ó Aí amor, já vai achar na igreja Partiu Então vamos começar Vamos fazer a preparação aqui no cabelo dela primeiro Passar um produtinho pra dar uma textura na raiz E um volume E passar um secador só pra dar uma alinhada no fio Daí a gente já começa o penteado Agora eu vou dar uma textura no cabelo dela Com essa chapinha frisadora Bem de levinho Só pra ajudar a fixar o penteado Porque o cabelo dela é bem fininho, ó Isso aqui vai me ajudar a deixar o penteado mais Como que eu posso dizer? Mais estruturado Vou fazer uma divisão de orelha a orelha Agora eu vou fazer um rabo de cavalo alto Gente, esse penteado ele é bem elaborado Ele demora uma hora e meia, mais ou menos Mas quem quiser aprender bem certinho, né? Estamos aí Vai lá no meu Insta que tem o meu contato lá no topo Daí eu faço o curso VIP, tá? Ó, quando você quiser o rabo de cavalo bem alto Você pede pra cliente inclinar a cabecinha pra trás assim E você consegue fazer o rabo de cavalo mais alto Aí eu posso vir com um produtinho aqui Esse aqui é um texturizador Ó, vou aplicar um pouquinho aqui, ó Pra ajudar a tirar esse frizz, ó Ah, isso que eu ia perguntar pra ver que ele serve Ele limpa Finalizou aqui, eu vou pegar uma borrachinha de dinheiro Vou colocar um grampinho aqui nessa borrachinha Inclina a cabecinha pra trás, cliente, por favor Cliente Aí, gente, ó Vou colocar aqui a borrachinha no meu dedinho E vou passar por trás Pra prender esse rabo de cavalo Passo aqui Engato aqui nessa pontinha, ó Passo por dentro Faço tipo uma travinha aqui E vou prender aqui atrás Vou colocar o grampo De baixo pra cima, ó Ele saiu aqui em cima, tá? Então, essa forma que eu prendo o rabo de cavalo Então, vamos dividir aqui o topo Geralmente, eu olho no espelho ali E deixo mais ou menos um topo em harmonia com o rosto da cliente E agora a gente vai dividir em camadinhas esse moicano Pra dar um voluminho, ó E a gente vai fazer Isso aqui com a escovinha Pozinho de volume Dá uma espalhadinha E venho com spray de fixação forte Ajeito com o cabinho do pente E abro Isso aqui vai ajudar a dar um voluminho na raiz Vou fazer isso até na parte da frente Mas mais na raizinha mesmo Aqui na parte da frente eu vou fazer bem levinho Porque eu vou fazer as mechinhas marcadas Não vai aparecer Então, vou colocar aqui o pozinho Sempre o pozinho antes do spray, tá? E spray de alta fixação É pra segurar o moicano O que você tá fazendo, amor? E agora a gente vai começar marcando as mechinhas Primeiro eu marco com a mão Seguro onde eu quero Depois eu venho com uma pomadinha assim, ó De limpeza Coloco a escovinha aqui Tiro o excesso na minha mão E venho, ó Marcando Onde eu quero essa mechinha Aí eu venho com o spray de fixação alta E vou, ó Aplicar Na mechinha Pra ela ficar no lugar Ok? Vou tirar agora Meus apoios aqui E vou colocar ele aqui, ó Rente a essa borrachinha Rente ao rabo de cavalo Vou colocar ele aqui Segurar e prender Com grampinho Daqui pra lá E onde lá pra cá Agora a gente vai pegar A cliente vai segurar o cabelo aqui pra mim, ó E eu vou posicionar o enchimento aqui atrás Então eu vou colocar embaixo do rabo de cavalo Desta forma mais quadradinha mesmo, tá? Que é o modelo do coque que eu vou fazer Ó, a cada dois dedos do enchimento Eu coloco um grampo E eu coloco esse grampo No enchimento E arrasto pro cabelo, sabe? Agora eu vou pegar esse cabelinho aqui Pentear ele bem E vou dividir em três partes Iguais Agora, ó Com essa mecha do meio Eu vou dividir ela novamente Bem no meio Vou pegar a primeira mecha Ó, já vou pentear com pente de dentes largos Que ele já vai me dar o desenho da mecha Aqui, mais ou menos E vou marcando com os grampinhos abertos Pode ser o 07 aberto também Ó, e agora aqui, ó Nessa mecha aqui Eu vou colocar um grampinho aqui pra segurar Eu vou pegar essa outra mecha E vou fazer a mesma coisa Agora a gente vai começar a fixar Isso aqui que a gente fez, tá? A gente vai pegar o grampinho pequenininho E vai colocar entre os fios Ele acompanhando o cabelo Não pode abrir nem nada Vai colocar lá no fundo Agora a gente vai passar spray E vamos começar a alinhar aqui, ó Esse cabelo Chegando aqui no final A gente vai prender essa pontinha Colocar um grampinho Vou passar aqui atrás, ó Esse pedacinho de cabelo Vou esconder aqui no enchimento É a mesma coisa com as outras duas mechas Também vamos fazer esse desenho de côncavo, né? Uma mecha pra cá, outra pra cá E cruzando, tá? Mesma coisa Música 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 Oh, 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 how we fall into pieces, fall into pieces Oh, 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 how we fall into pieces, fall into pieces Baby, you have got me wired All that I desire Girl, I'm founding you Oh, lately When I think about... Gente, agora é a hora da verdade. Será que ela vai gostar? Gente do céu, que lindo. Olha isso. Parece que eu tenho um quilo de cabelo agora. Digna noiva, hein? Ah, noiva. Que noiva mais linda. E aí, meus amores, gostaram do resultado. Eu coloquei uma blusinha branca aqui. Confesso que tá levemente cropped, porque as minhas blusas, elas não... Ela não ia mostrar, falei, gente, tem que mostrar. Tá linda, gente. É, é o que temos pra hoje, né? Ai, que noiva mais linda. Mas olha só, gente, eu super casaria com a maquiagem assim. Gente, esse cabelo. Zúlia, pelo amor de Deus, tu tem que vir todos os dias me arrumar. Eu falei que eu vou dormir sentada hoje pra esse cabelo não desmanchar. Me convidem pra festas, por favor. Hoje dá pra gente sair direto. Hoje dá. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram muito desse vídeo, não esquece do like, de comentar aqui o que você achou. E agora ir lá no canal da Zúlia conferir a maquiagem e o penteado que eu tentei fazer, né? Ela me produziu de noiva, gente. Vamos lá que tá muito legal. Tá lindo. O vestido do casamento dela, a maquiagem que ela usou no casamento e eu tentei reproduziu. O penteado também, a gente tentou. Uma verdadeira noiva, né? Eu me... Mas ficou legal. Ficou bem legal o resultado. A gente gostou. Vamos lá assistir, tá bom? Corre lá, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, adorei. Só tô minha amânia. Tô minha amânia. Tchau. Tchau, tchau.